E aí galera, tudo bem? Para quem me conhece, sou o André da Equipe SpaceArts Estou aqui hoje para mostrar para vocês a mais nova técnica de pinturas que vem crescendo no Brasil O WTP ou o After Transprint. Confira um dos vídeos aí Se inscreva no canal e ative o sininho E aí galera, gostaram dos vídeos? Loucura né? Então não percam, acesse o link aqui, se cadastro que temos vagas abertas para novas turmas Corram!